MÚSICA Para comer e para dançar Mas demoro muito tempo A preparar o jantar Eu sou mestre de culinária E sei enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu consigo mais pressa Eu sou mestre de culinária E sei enfeitar a travessa Vou comprar uma panela de pressão Para ver se eu consigo mais pressa Quando eu nasci a minha mãe não tinha leite Fui criado como bezerro a enjeitado Mamei em vacas em tudo o que tinha peito Cresci assim desse jeito Fiquei mal habituado Hoje sou homem Arranjei uma cabritinha E passo-lhe a mamar Os peitinhos da fofinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Ai nos peitos da cabritinha Eu gosto de mamar Só nos peitos da cabritinha Mamo a hora que eu quero Porque a cabrita é minha Lá na rua onde eu moro Conheci uma vizinha Separada do marido E está morando sozinha Além dela ser bonita É um poço de sua bondade Vendo meu carro na chuva Ofereceu sua garagem Ela disse ninguém usa Veste que ele me deixou Dentro da minha garagem Teias de aranhas juntam Põe o teu carro aqui dentro Senão vai enfrujar A garagem é usada Mas teu carro vai gostar Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que boçura da mulher Eu sempre ponho à noite E às vezes à tardinha Estou até mudando o óleo Na garagem da vizinha Põe o carro Tira o carro A hora que eu quiser Que garagem apertadinha Que boçura da mulher Eu sempre ponho à noite E às vezes à tardinha Estou até mudando o óleo Na garagem da vizinha Tira o carro Tchau, tchau.